Max, você cobra o mesmo preço proporcional ao número de implantes? Cara, pergunta interessante, só que a galera tá querendo saber o meu preço aqui, né? Todo mundo tá querendo saber quanto o Max cobra pra cobrar mais barato, eu tenho certeza disso. Então, não. Eu faço uma conta bem simples quando eu vou fazer a precificação ou a formação de preço da minha cirurgia ou de qualquer outro procedimento. Do implante eu acho mais simples ainda. Por quê? Vamos dar um exemplo disso. Se um implante custa mil, você vai operar e vai fazer um implante, implante unitário. Vamos supor que você leve 30 minutos pra operar esse paciente. Tá? 30 minutos. E se você precisar fazer dois implantes? Você vai levar uma hora? O seu tempo vai dobrar? Não, né? Normalmente, se eu levo 30 minutos pra fazer um implante, dois implantes eu vou levar mais 10 minutos. Por quê? Porque já tá tudo montado. Eu já tenho kit montado, a secretária já tá em posição. Tá todo mundo, tá tudo já alinhado pra gente poder fazer a cirurgia de implante. Então, no meu conceito, na minha experiência, eu não acho justo, correto, a gente cobrar multiplicando o valor do implante. Se a gente for fazer a mesma cirurgia. Então, se o implante, por exemplo, custa mil, eu vou fazer um implante no meu paciente. Se eu vou fazer dois nesse mesmo paciente no mesmo tempo cirúrgico, eu não vejo sentido a gente cobrar dois mil pro paciente. Eu não vejo sentido. A gente modifica isso. Em vez de cobrar mil, em vez de cobrar dois mil, o implante, senhor, custa mil reais. Dois implantes que eu vou fazer no senhor, a gente vai fazer isso por mil e oitocentos, por exemplo. Isso, você gerou valor ao seu trabalho. O paciente adorou que, teoricamente, você deu um desconto, mas, na verdade, você não deu o desconto. Você simplesmente acrescentou o valor de um implante e de uma fração da sua área clínica no procedimento. Então, eu ganho, eu consigo vender muito implante dessa forma. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês. Vamos pegar um caso grande. Vamos pegar um caso de seis implantes. Protocolo. Todo mundo sabe o custo de um protocolo, o custo de uma cirurgia. Se eu for trabalhar seis implantes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui na minha região, em média, o implante custa mil e quinhentos reais. É porque eu ouço, o paciente chega aqui pra fazer isso. E muitos pacientes chegam aqui no consultório pra fazer seis implantes. Protocolo. Exemplo. Chega assim, doutor Marcos, eu já fiz um orçamento e ficou em nove mil reais. Com outro colega. Tá, quanto é que fica do senhor? Eu vou fazer a minha conta. Eu vou fazer seis cirurgias ou vou fazer uma? Vou fazer uma cirurgia. Então, eu não vou multiplicar aquele valor do implante por seis. Eu vou simplesmente fracionar aquilo tudo. É claro que isso exige um pouco de treinamento, tabela. Isso é um aprendizado. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Então, por exemplo, se eu chego aqui pra fazer um protocolo, botar seis implantes, em vez de cobrar, por exemplo, nove mil, eu vou cobrar sete do meu paciente. Eu vou ganhar da mesma forma. Eu dei um desconto de dois mil? Não, você não deu um desconto de dois mil. Você vai ganhar a mesma, talvez mais ainda, porque você vai fazer num procedimento só. O que acontece é que muitos colegas não costumam fazer conta. E dessa forma, acabam na negociação perdendo alguns clientes. Então, a minha dica sempre é essa. Primeiro, vocês precisam aprender a precificar o procedimento de vocês. Tá? Então, fica essa dica pra vocês. Tchau, tchau, tchau.